O showroom da Euriport BMW está lotado com as últimas unidades que ainda conservam o IPI reduzido. Bom, quem acompanha o mercado sabe que no próximo dia 15 de dezembro vai haver uma variação desse IPI e olha, um aumento bastante significativo nos carros zero quilômetro. Então o momento é agora de comprar, né? É isso mesmo, Karina. O aumento do IPI vai refletir em 30% de aumento na ponta da venda. Então, um carro que hoje nós praticamos R$ 123 mil, que é o caso da X1-18, estima-se que esse carro passe a R$ 156 mil. Então a hora é agora. Aproveite que é o último lote que desembarcou antes do dia 15 de dezembro. E lembrando que são poucas unidades, mas você tem disponível a pronta entrega e disponível também para test drive, para quem quiser conhecer essa máquina, né, Júlio? Isso mesmo, vem fazer um test drive aqui na Euriport. Em negociação super facilitada, eu tenho certeza que você vai se surpreender. Aqui é o Marechal Floriano Peixoto. 2610. E o telefone de vocês. 321-39800. Euriport BMW, tá te esperando.